Oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um tour pelo shopping e eu planejo ir na Renner, tá? Eu ainda não saí de casa. Planejo ir na Renner pra ver os modelitos novos aí, se eu consigo encontrar alguma coisa pra vocês. Se o provador abriu, eu acho que não, tá? Mas eu vou dar uma fuçada por lá, tá? E tentar ir em alguma outra loja. Mas já fica ligadinho aí e já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, porque aqui no canal tem bastante vídeo de tour. Além de vídeo de looks no provador, quando voltar, né? Voltarei aí pra vocês. Logo mais eu acho que volta, tá, gente? Então, looks no provador, looks reais da semana, que sai toda segunda-feira, que é bem legal. Então já se inscreve aí pra você não perder nenhum tipo de conteúdo. E vai me seguir no Instagram, que lá eu posto outro tipo de conteúdo, conteúdos que vocês não veem por aqui. Dá pra gente interagir melhor, dá pra gente falar mais em tempo real no Instagram. Então corre lá no Instagram pra me seguir, no TikTok também, minhas redes sociais estão aqui embaixo. E vamos lá, vem conferir o vídeo. E vamos lá, vem conferir o vídeo. Gente, começamos na Marfino com este vestido. Mãe, lindo, né? Maravilhoso, adorei. Amei. Que tecido é esse? Olha, é uma espécie de um crepe, bem malinho, viu? E tá R$199,90. Caraca! Ai, que lindo, cara. Marfino. Gostei. E eu amei essa calça, mostra a calça aí. Olha que linda, mãe. R$159,00. Pantacur, né? Pantacur. Linda essa calça. Adorei essa calça. E ela é com... Que? Tá com essa blusa aqui, ó. Linda essa blusa também. Tá melhor pra essa calça. É linho, né? R$119,00. Eita, cara. Tá tudo caro, hein? E eu gostei dessa blusa também. E essa tá R$119,90. É uma blusa também tecido plano. E ombro a ombro. Gente, estou amando... Pera aí que eu já olho, mãe. R$179,90. Bonita a coleção da Marfino, hein? Ó, um vestido midi com babado aqui na manga. Esse cinto. Bem bonito, né? Qual o conjunto que você gostou? Esse aqui, olha que lindo. Lindo. Que tecido é? Não é conjunto não, é avanço. É uma malha. Parece um moletinho, bem leve. Nossa, é muito leve. Nossa, olhando assim não parece, mas você pega muito leve. Mas é caro, né? Só que assim, R$119,00 a blusa aí. R$119,00 a calça. Mas olha que calça alta, mãe. Pega a calça. Amei essa roupa. Olha que alta é a calça. Olha o tamanho do gancho. E a blusa é curtinha, amei. Mãe, eu quero assim... Não, a blusa eu não faço questão, mas a calça eu amei. Eu queria as duas. Ah, mas parece ser transparente, ó. Parece não, é totalmente transparente. Branco é transparente. Mas gente, amei também esse conjunto. Pra pôr uma calcinha cor da pele. Ai, dicas da dona Lênia. Ai, tem outro conjunto lindo aí também, adorei. Não, pera. Olha, mãe, que lindo. Eu amei. R$119,00 a blusa. É um tecido plano, tá, gente? É uma viscose. Ele é um pouco mais claro do que tá aparecendo no vídeo, tá? E olha a calça que linda. Tem essa argolinha aqui. E é uma calça normal, né? Parece pantalona. R$159,00, gente. Dá marfino. Tudo dá marfino. E eu achei esse vestido também lindo, ó. Né, mãe? R$139,00. R$139,00. Não é vestido. É blusa e saia. Ó, a blusa. R$159,00 a blusa. R$159,00 a saia. Carinha, hein? Nossa. Né? Gostei desse vestidinho. Gostei desse vestidinho. R$179,00. E é, parece um crepezinho com elástico. Bonito. Ó, aqui já mudamos pra Cortelli. Cortelli? Não. Aqui é a collection. Olha que linda essa calça. Mãe, acho que a gente já mostrou essa calça, né? Quanto tá? Olha aqui. Pera, mãe. Pera, pera. Deixa assim. Ó, os botões dourados. E R$159,00. E é um tecido sem elastano, né? Que tecido é esse? É um poliéster. Poliéster, exato. Bastante rosa, roxo, verde. Olha esse verdinho aqui, ó. Eu gostei. Que lindo. A blusinha é R$119,00 a blusa. E a saia R$159,00. É lindo. Eu amei essa blusinha de poá. Você viu, mãe? Uma graça também. Ó, a manga dela meio bufante. E R$99,00. Gostei. E, gente, que linda essa calça. Essa já é Cortelli. É a Cortelli. Que linda. Clochar. R$139,90. Eu gostei. Eu amei. Bonita. Uma saia de malha. E tá a vagatela de R$99,00. É um tecido de cóton, né? Mas sem look aí ficou esquisito. Eu tiraria essa jaqueta. Ah, eu amo esse tênis. Olha que lindo esse tênis, mãe. É lindo. Aqui, gente, o meu top. Que eu paguei R$39,00 e já voltou. Mal. Eu paguei R$39,00. Agora já tá R$79,00 de novo. Por acaso, é esse aqui, gente. Que? Eu juro que eu não consigo entender. Por que eles põem na promoção e depois voltam pro preço normal? Gente, encontrei a seguidora aqui, Helena. Dá oi. Olá. Ai, gente, já apareceu no vlog. A gente tá no Bourbon, né? E ela tá sempre por aqui, ó. Nossa, Aline. Muito pra ver, viu? Nossa, eu vi que tô com o que eu vou ver. E ela não me reconheceu, ficou tudo de aplica. Cara, o cabelo é grande, né? Agora eu vi o cachorrinho, vi a irmã dela, vi a mãe. Tá vendo? Eu vi, não. É a Aline. Dá um beijo pras meninas. Beijo, menina. Para pra se inscrever aí. Se inscreve no canal, que é a Aline, maravilhosa. Todos os lucros dela, todos. Viu, gente? Eu comprei e... Olha aí, eu ainda... Tá aqui, já. Eu ainda posto seus vídeos, eu compartilho seus vídeos com as minhas amigas. Compartilha, tá vendo? Eu faço a mesma coisa que a Helena. Que é a Aline, maravilhosa. Ela explica tudo direitinho. Ah. Ela põe até preço. Que fofo. Não sei se ela coloca os looks dela, ela mostra atrás, costas, tá vendo? Tem pessoas que não mostram. E coloca o link também. Mas tem tudo no Instagram, tem dinheiro pra Aline. Ah. Vou contar pra minha filha. Manda um beijo. Qual a sua filha? Qual a sua filha? Sara. Sara, beijo. Beijo, Sara. A Aline está aqui. Gente, a Helena é uma fofa. Me mostrou essa blusa da collection. Ela era muito anoviais. Ela é de tulezinha. Eu achei linda. Bem levinha, ó. Já vem com forro embaixo. Amei. Gente, jeans continua a mesma coisa. Já mostrei em todos os meus vídeos, tá? Os jeans daqui são bem legais. Agora, né? Antes eu não gostava muito, mas estão colocando bastante jeans. Jeans alto, clochard, ó. Olha que vestido lindo. 119. Que lindo esse vestido. E esse é da Blue Steel. Nossa, eu achei que era de Gispy. Amei. Gente, gostei dessa rasteirinha. Eu já tinha mostrado ela. 99. Gostei dessa combinação de cores. Aí é uma detalhizada que tá... Tá de graça. Tá de graça. Porque não tem preço. Gente, não tem preço. 99 também. Essa. 99. Essa também deve ser 99, porque tá tudo 99. Então a gente presume que é 99. E essa aqui tá... Não gosto assim, tá? Desse bico assim, mas essa tá 119. Pai, você viu esse tênis? É a coisa mais linda, né? Eu amo. Ai, não. Não tem nenhum coração. Parece o quê? Uma meia. Ah, não. Esse aqui é mais bonito. Ah, muito. 179. Mãe, olha esse sapato. Que lindo. É um site. É lindo. 119. Lindo. Deve ficar lindo no pé, hein? Olha esse, que lindo. Esse deixa o pé bem nude. Parece as da Amara. É que a da Amara é mais bonita, eu acho. 119. Você viu esse tamanho? É. Bonitinho. Quanto? Não sei. 119. Achei caro, hein? É caro. Eles é bonitinho. É, eu curto mais assim. A gente não sabe. Quanto? 129 esses. Gente, eu amei essa bolsa. Olha que linda. 179. Bem bonita, hein? Olha que linda, mãe. Que linda. Experimenta aí. Ela dá um destaque, né? Olha. Meio coral, né? Chicla que é chicla. Maravilhosa. Quanto? 179. Parece. Cara. Gente, 79 esse. Que lindo, né? Tecido. Parece um crapezinho. Ele devia custar uns 179. Você viu, mãe, esse vestido? É isso que eu tô fazendo. Tira aí. Ele parece um que eu usei uma vez com... Só que era uma estampa diferente. Lindo, não? Bonito, né? Gostei. Que é da Cortelli. Gente, olha esse macacão da Marfino. 39 reais. Ele é cruzado aqui na frente. Que é bonito, hein? Ele custava 239 e agora tá 99 esse macacão. É. Bem grosso. Bem velho, né? E ali podemos ver... Gente, ainda tem muita promoção, mas as coisas novas estão dando de mil. Eu tô amando. Não é que é caro, né, gente? Mas... Olha essa saia que bonita. Essa é 59 reais. Uma saia plissadinha bem bonita. E daqui do outro lado tem outras cores, ó. 99 essa. E 79 essa. Bem bonita. Gente, eu amei essa calça. Só que ela dá 119. É uma calça de malha. Bem simplesinha. Super alta. Olha o tamanho do gancho. Mas 119 é muito cara. Eita essa. 79 reais. Um tecido super gostoso. Adorei. Essa blusa aqui. É linda. Nada... Nada a ver com você. Eu ia falar. Nada a ver com você. Nada a ver com você também. Do que que é essa calça? Ela parece grossa, mas você pega e ela é fina, né? É uma faixa bem levezinha. 79 essa. Tá na promoção aqui. Eu adorei. Gostei. Gente, saímos da C&A e eu... Ô, da C&A. Ai, que louca. Da Renner. E eu amei bastante coisa. Tá? Mas eu acho que o meu preferido foi aquele conjunto que a minha mãe mostrou. De preto e branco eu achei lindo. Conjunto... A calça eu gostei mais, assim. E também gostei daquele... Outro conjunto, meio terra. Nossa, as coisas da Martina estão meio bonitas. Me surpreenderam. Gente, cheguei em casa já. Eu tentei passar na C&A, mas tinha a mesma coisa que eu já tinha mostrado no vídeo anterior. Até vou deixar o vídeo da C&A aqui pra vocês verem, tá? Então eu acabei... Nossa, por que meu cabelo tá escuro? Eu não vi. Acabei não mostrando nada. Mas na Renner eu achei muita coisa legal. Principalmente da Marfino. Fiquei impressionada, tá? Me conta aqui embaixo quais as peças que vocês gostaram, tá? Se é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Porque eu trago vídeos. Looks no Provador. Vídeos de tour. Vídeos de looks reais. Fora os vlogs que eu mostro a minha vida pra vocês. Então já se inscreve aí. Vai no Instagram me seguir. Conforme eu falei, no Instagram eu mostro um outro tipo de conteúdo, né? Então vai lá me seguir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.